Fala galera, estou aqui no nosso escritório da Burgos Camisaria e a gente vai esclarecer aqui que é colocar os pingos no i's, pessoal. Queremos mostrar na íntegra a nossa mercadoria na transparência. Muitos clientes e parceiros aí do Brasil perguntam, José Burgos, explica aí na maior transparência essa mercadoria, pois eu só compro pela internet, via WhatsApp, etc, etc. Então, vem pra cima que eu quero mostrar a vocês aqui nesse take, na transparência, a malha que nós trabalhamos. Existem inúmeras malhas, por exemplo, algodão egípcio, algodão peruano, algodão pré-lavado, fio 60, fio 120, fio 180. A mercadoria que nós trabalhamos, o nosso Brasil, infelizmente, não é porque eu sou formado em gramatura de pano, não. Mas é possível trabalhar com a mercadoria de algodão popular que dá pra trabalhar. Ou seja, a malha que eu trabalho, muitos clientes do Brasil inteiro, quando eu entro em contato com a gente, dizem, é a fio 30.1 e muitos não sabem nem o que é fio 30.1. Fio 30.1, pessoal, é a fibra do qual a malha é feita na calanga, na fábrica, ok? Então, a fio 30.1 tem um fio 60, fio 30.1. Essa fio 30.1, ela é uma malha penteada, ela é mais encorpada. Essa minha aqui, na transparência, ela é inferior à malha penteada, que tem vários fabricantes aí fortes no Brasil. Poderia citar vários aqui. Essa minha é a fio 30.1 mercerizada. Existe a fio 30.1 penteada e a fio 30.1 mercerizada. Inferior a essa minha é a fio 24. Quem inventou a fio 24 foi o satanás, porque nem papando de chão presta. Não presta. Porque, pessoal, quem compra e vende, ela encolhe. Encolhe na primeira vez, encolhe na lavagem. Então, não dá até pra colocar estampa, ela não pega na fio 24. Só pega no silk, aqui numa qualidade, já dá fio 30 mercerizada pra cima, ok? Portanto, essa malha, ela já aguenta uma lavagem. Ah, José Burgos, eu comprei e ela encolheu. Todas as malhas do Brasil encolhe, pessoal. Só que umas encolhe 3%, outras encolhe 2%, outras encolhe. Mas todas as malhas encolhe. Aí o cliente me comprou uma camisa por R$ 7,50, R$ 9,99, R$ 10,99, R$ 11,99. E disse José Burgos, a malha encolheu. Pelo amor de Deus, não é nem um almoço nos restaurantes aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Meu Deus, agora eu garanto. Agora eu quero dar ênfase aqui a clientes e parceiros. Você que chegou aí no YouTube, caiu de paraquedas, segura aí, segura aí. Você vai ganhar R$ 2 mil por semana, por semana. R$ 8 mil por mês. Tendendo uma camisa, pessoal, do qual você compra por R$ 9,99, R$ 10,99 e R$ 11,99. Com qualidade, com qualidade. Não adianta você comprar uma mercadoria com uma malha fio 24 e ter dor de cabeça. É aquele ditado popular. O barato sai caro, sai caro. Então, na realidade, quando vocês forem comprar suas mercadorias, compre da fio 30.1 pra cima. Portanto, fica aí essa dica de ouro que vale mais do que dinheiro. Tá ok? Às vezes você diz, ah, José Burgos, eu encontrei uma camisa por R$ 7. Não compre. Não compre. Primeiro, porque não existe mais. Quem tem mercadoria de R$ 7,00 é porque tem um bom estoque. Mas se eles comprarem nas indústrias, nas fábricas, as matérias-primas, eles não vão comprar mais porque eu compro diretamente das fábricas. Porque eu tenho preço aqui pra competir. Antes da pandemia, vendíamos a R$ 6,99 uma camisa dessa. P, N, G e GG e excesso de fofura. Detalhe, não era forma reduzida. Forma grande. Forma grande. Isso aí é outro detalhe. Agora, o cliente é que eu venda mais barato? Quer que eu fabrica R$ 9,99? Quer que eu venda hoje? Mesmo com as infrações subindo, com os valores que são hoje, que aumentou tudo? Aumentou até a sogra. Ou seja, você quer comprar ela? A gente vende. Agora, num elemento chamado agregação de valores, aí eu diminuo os custos. Ou seja, não existe uma camisa por R$ 11,99. R$ 11,99. Eu vendi essa camisa aqui antes desse último aumento agora. Eu vendi essa camisa R$ 9,99. Aumentou a matéria-prima. Não sei se isso é chamado Brasil, mas aumentou. Então a gente fez os reajustes. Meu lucro é... Ó, lembra, lembra aquela escolinha do professor Raimundo? O meu lucro, ó. É pequenininho, só que eu ganho no giro. Eu ganho na quantidade, ok? Portanto, pessoal, a gente ganha no giro. Se você encontrar mais barato, meu Deus, me diga, porque eu quero também achar a fonte. Porque eu não compro a vista não. A matéria-prima é na seda, ó. No papel bordado. Já pra revender pra vocês mesmos aí no Brasil. Agora, eu garanto. Qualidade na gola. Crequete, vem cá. Meu câmera-meme. Qualidade na gola, ok? Falei de malha, tá ok? Vou falar aqui na íntegra pra vocês uma qualidade de gola. Gente, essa gola não é mastigada. É uma gola com ribana e malha. Existe vários tipos de gola. Existe gola canelada. Existe gola de poliéster. Gola com elastano e gola 100% algodão. Então, é tudo isso. Irmão, é a mesma coisa. Você vai comprar um carro. Tem o carro pelado e vai agregando valor no carro, ok? Então, tem o LTZ, tem o XL e assim por diante. Portanto, assim é uma camisa. O povo olha assim. Pensei que é uma camisa. São todas iguais. De forma alguma. Tire seu cavalo da chuva que não é não, tá bom? Agora, essa camisa aqui. Veja esse amarelo canário. O pigmento dessa cor. Olha a gola. Toda com o tagueamento completo. Meu patrão, dê uma olhada aqui nesse reforço aqui, ó. Reforço. Pode dar um zoom aí. Aqui é sem corte, sem Photoshop. Aqui, olha. Dê uma olhada nessa costura aqui, ó. Dê uma olhada na gola, na costura. Mercadoria popular com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. Eu não tô nem falando de estampa. Estampa poderia ser outro assunto peculiar. Mas aqui, ó. Vai com tagueamento dentro da camisa. Reforço dentro da camisa. Vai um tagueamento. Cobre de bar pra você que tá na sua loja. Vai aqui, ó. Um adesivozinho aqui. Meu Deus do céu. Olha que belezura. Bonito demais. Dá pra você pentear o cabelo olhando pra ele. Isso aqui é um tagzinho, pessoal. Sabe? Pra agregar valor. Portanto, gente. A gente grava aqui na íntegra de coração pra vocês. Por quê? Porque essa estampa aqui, é aqui que tá o segredo. Eu poderia fazer. Poderia ser até outro tema aqui pra vocês aqui, ó. Meu câmera-me. Falar sobre estampa agora pra vocês. Falei de malha. Falei de gola. Falei aqui de reforço. Falei de tagueamento. Camisa completa. Quero falar de qualidade de estampa. É aqui que tá o segredo da camisa. O segredo da camisa. Ora, está na estampa. Essa estampa, quando a gente vai confeccionar, produzir, é uma complexidade extraordinária. Você pensa que é ctrl-c, ctrl-v? Não, meu brother. Não é, não é. Essa foto aqui, a gente tem um parceiro que trabalha pra nós na fábrica, que é o Valmy. Ele prepara. Aqui é o design. Ele prepara. Ele passa cerca de 3, 4 dias pra prospectar. Essa estampa, ela leva um processo pra revelar. Colocar na tela. Tem uma máquina na fábrica que estica a tela. Deixa ela toda prontinha pra chegar aqui. Ei, psiu. Você pensa que aqui é uma tela? Saca só essa estampa extraordinária, centralizada na camisa e veja só a... Meu Deus, eu vou dizer, eu vou dizer. Veja a complexidade dela. Parece uma estampa 3D com várias cores. Ou seja, aqui tem 7 telas. 7 telas. Ou seja, ela não é com a camisa por R$ 11,99, mas é aqui que tá. O segredo das suas vendas. Vá por mim que vocês passam de ano. Eu vou quebrar esse biscoito aqui. Brasil!